O que é isso, cara? Nossa! Ai, deixei essa sniper aqui roxa, sabe? Ih, fiquei sem barro. Ih, cara, o que que tu fez aí, cara? Boa, fizeram uma missão aí. Fizeram uma missão? Fizeram uma missão aí. Eu nem sei o que que a gente fez. Agora eu tenho que destruir o baú. Não, eu nem vou estar sozinho. Não tá sozinho, cara. Tô. Ô, Wallace, qual é, mano? Se tu achar o baú aí, tenta quebrar com a picareta. Achar o quê? Achar baú? Não entendi nada. Se tu achar baú, tu quebrar com a picareta. Tá. Quebrar baú com a picareta? Tá. Aham, tem que pegar dois. Quebrar dois, quer dizer. Vou tentar chegar perto do aí. Tá sozinho? Qual é, véi? Tem dois dinossauros comigo. Deixa eu ver onde eles estão. Chegando. Qual é, Wallace? Não, é o contrário. A gente tem que ir na direção de vocês, ó. Coisa já tá aí longe já. Tem que vir pra cá, ó. Ó, sai, sai. Deixa eu dirigir. Vambora. Tem carro aqui não, né? Tem um posto de carro. Tem um posto de carro. Acho que tem um carro ali atrás, Wallace. Tem um posto de gasolina aqui atrás, ó. Nossa, esse cara tá lá no final do mundo. É. É da metal. Vai ali, vai ali, ó. Tem um posto de gas... Deixa eu ver... Tem carro aqui, hein. Tem carro aqui, hein. Tem carro aí. Vai sentir o contrário, Wallace. Vai sentir o contrário. Nossa, a gente tá bem longe. Ali onde eu marquei, vai ali onde eu marquei. Vai pra lá. Ah, eu fiz a missão aí. Eu fiz uma já. Aí, ó. Ele pra trás. Ih, não vai pra trás. Não, pra cá, ó. Pra cá, ó. Tá, tá. Ih, vai naquela cagadinha, ó. Eu dei que eu ganho agora. Bora. Pá. Lá tem baú pra quebrar. Dá pro dinossauro. Vai, vai, vai. Pode ir, pode ir, pode ir. Não dá nada, não. Não dá nada, não. Não dá nada, não. Não dá nada, não. A gente quase morrendo com um carro voando. Sou o Vin Diesel agora? Tem um baú aqui, ó. Fizemos experiência aí, ó. Quebrar aqui, ó. Já apontou. Caralho. Caralho. Olha isso aqui. Eita. Que nervoso. Só o cobre. Só o cobre. Eu ganho a granada em você aí, ó. Não tô não. Sou não. Ué. Não, não. Não, não. Abriu. Caralho. 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 Toma no George. Tá maluco, po. Caralho. 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 O profissional. A gente mata aqui, ó. Toma um rinoceronte. Ah, caralho. Fiquei com medo. Fiquei com medo. Fiquei com medo. A gente não tá preocupado com a gente. Tem cura aí, ó. Boa, boa, mano. Tem carne, tem carninha. Tem carninha? Tem carninha aqui também. Dá uma carninha, então. Essa arma aí é boa, hein? Toma isso aqui, Wallace. Aí, pega aí. Essa arma aí é boa, hein? Todas... Todas são... Todas são... Todas são boas na mão certa. Que isso, eu gostei. Profetizou. Qual é, mano? Nós tá jogando muito, mano. Vambora, vambora. Ah, pegaram a arma. Beleza. Não, dá não. Tem que ser essa aqui. Tô com vocês, tô com vocês. Tem muita animão aqui, cara. Nas mãos certas, todas são boas. Ah, tá. Filosofou. Vou botar no status dessa. Vamo pra safe, tá safe. Vamo pra safe, tá longe. Vamo lá. Vamo pegar o jump. Tem jump aqui, tem jump aqui. Cadê tu, cara? Ah... Eita, já vou, já vou, já vou. Ó o safe, ó o safe, ó o safe. Tá aqui, tá aqui. Chegando, chegando. Ae... Pega o meu cartão. A gente mata. Pega o Naruto ahí. Há o médico tá ali, por favor? Tá daqui, né piedadeu? É o safe, ó o safe! O cara machuera pra safe. Pega o Sniper aí, tamo, tem visto pra não, fazer favor. Pega o Snipe com o amigo aí. Eu queria levar esse aqui, mas tudo bem. Bora lá. Vou só tomar o shield aqui. Tá pertinho na safe, aí eu levo o... coisa. Olha o safe, família. Tá bom, bora lá. Bora. Tem alguém me tirando de algum lugar que eu não sei de onde é. Tá lá em cima, tá lá em cima. Não sei aonde. Aí, achei. Cadê? Aqui não tem não. Deixa eu me curar aqui, porque eu vou morrer de novo. Pô, Abney, eu vou te salvar e já vim pra fora do safe, hein. Tá. Não, vou tentar jogar esse negócio aqui, que a coisa lá... Não, não, não. Valeu. Aí. Oxi, mentira. Aí. Pega aí. Pega aí. Deixa contigo. A live caiu, cuidado. Como assim caiu, mano? Pronto. Vamos lá. Opa, tem alguma coisa pra ele. É porque a internet é ruim, mano. Pra mim caiu, não. Tá de boa. Pode. Como assim caiu, mano? Live caiu? Como assim? Será que eu falei alguma besteirinha? Eu nem falo besteira. Caiu não, doido. Tem que ir de boa pra mim. Eu tô vendo a vaga ainda. Caiu... caiu com a tuba? É fake, então. Será que eu falei alguma bobeirinha? Olha o dinossauro aí atrás de tu aí, Abel. Caiu o dinossauro de novo, Abel. Pelo amor de Deus. Quase. Não, essa daí não... Pegou a sniper de volta, Abel? Ih, vem aqui. É mesmo. Tá com ele. Pega aqui, ó. Pega aqui comigo. Pega logo lá pra te adiar, então. Faltam 15 segundos. Em 13. Tá contando o tempo, hein. Vamos voltar que já tá dando ruim. Tem aqui, cara. Eu tenho, eu tenho. Então vambora. Vem pra cá, vem pra cá. Deixa com ele depois. Vambora. Olha o safe chegando, é. Safe chegando. Olha o cubo no ar. Olha o cubo no ar. Olha o cubo no ar. Eita. Falei. Vambora, vambora. Ih, quem é? Tá muito longe. Será que eu falei alguma bobeirinha, mané? Cala e fica... Aqui não cala não, mané. Ih, mano. Não. Foi mal. Ah, chega aqui comigo. Tem uma lancha aqui, hein. Tem lancha aqui, hein. Vem comigo. Vambora. Vem, 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 vem. Peraí vocês. Mas aí não tem água. Não tem água suficiente, eu acho. Aqui, tem água aqui, cara. Vambora, vambora. Vem, 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 vem. Vambora. 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 Dá mais um, dá mais um. Vambora. 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 Que isso. Cala. Realmente os carros estão com mais lancha. As motos estão com... Ih, mané. Não dá não, não dá mais. Esparadão, hein. Não tem água. Ah, tá, tá, tá. Isso... A Viní tá lá fora. Tá no meu lado. Vambora. 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 Me copiaram, botaram uma lancha aqui também, me copiaram Batei alguém aí, cara, tá tirando 30 em 30 aqui Moleque, tem uma construção gigante aqui Ai, será que vai dar, mano? Caraca, bora, monta o bagulho aí, cara Putz, acho que eu vou cair, vou cair Ah, tá de sacanagem, mano, parada Esse moleque é muito burro, mano Esse moleque é muito burro, cara O que foi? O que aconteceu? Sei lá, eu morri do nada Eu sempre morro do nada Aqui tem dois caras que eu tive, eu vou tentar me curar Carrega aqui, carrega aqui Cadê? Cadê? Cadê os caras, velho? Tô revivendo ele aqui Pega o dele aí, pega o dele aí que eu tô vindo Ai, dei mole Não, 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 não Eu achei que tava vindo alguém atrás de mim, cara Eu virei errado Vou pegar o card do Rino Ih, tem cara aqui Calma aí que tô indo Que droga Caramba, velho, os caras só sabem derrubar, mano Boa Ah, eles tão contra Esse aqui, eles tavam juntos Eles tão contra Ué, velho, é pra isso Ah, mano, o cara só sabe derrubar, velho Ah, não, mano Vai, tu vira ele Eu dei um virei pra esse cara me derrubar, mano Vai Ah, eu sei Ué, é melhor pra os caras, velho Caraca, mano, os caras tão Eu não Desesperado pra me acertar, mano Ó, agora, hein Vai, vai Vai, vai Me mataram, viu, não Pô, não consegui nem sair do lugar Tinha um trecho de cara me atirando ali, filho Não teve como, não Cara, é Matrix, cara Caraca, me atirando igual no lugar de três mesmo, aí Caraca Ué, eu não dei Eu não dei Trabalhando na Matrix Vé Tava o extremo me atirando Eu querendo fazer burro pra tentar salvar os outros, deu não Tá bom Olha, rapaziada Vou sair então Eu vou comer alguma coisa lá com a minha esposa E a próxima a gente continua Vai lá, hein Valeu Valeu Um abraço Obrigadão aí Chamo o Kira É, chama ele aí, pô Kira tá baludo O UGB, UGB O UGB, UGB Tá cuidada ainda não? Pode...